Acabar com a fome e a pobreza, garantir educação de qualidade e respeito ao meio ambiente. Algumas das metas do desenvolvimento do milênio e programas e projetos que contribuem para o cumprimento desses pontos podem receber o prêmio ODM Brasil. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Até o dia 2 de agosto estão abertas as inscrições para a quinta edição do prêmio Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Vão ser premiadas 30 iniciativas. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Olavo Peronde. Ele é coordenador de Objetivos do Desenvolvimento do Milênio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, coordenador. Primeiro explica para a gente o que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e qual é o objetivo dessa premiação. Então, os Objetivos do Milênio foram estabelecidos no ano 2000 pela ONU e assinados por 190 países. Foi um enfrentamento aos grandes problemas da humanidade e os países definiram, então, que seria necessário tomar algumas atitudes. E fizeram um pacto conhecido como Pacto do Milênio e estabeleceram oito objetivos, que são combate à fome, melhoria da educação, melhoria da questão da igualdade de gênero e valorização da mulher, combater a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária, a tuberculose e outras doenças, melhorar a questão ambiental e estabelecer uma grande parceria para toda a humanidade. Então, esses oito objetivos foram estabelecidos e o Brasil assinou esse pacto. E aqui no Brasil, então, para dar visibilidade a essas ações, o governo brasileiro, na época, em 2004, o presidente Lula, criou o Prêmio Objetivos do Milênio. Como que as organizações e prefeituras podem participar e qual que é o perfil dos projetos inscritos? Então, quem pode participar do prêmio são as prefeituras, todas as prefeituras podem participar, e as organizações. Todas as organizações, sindicatos, universidades, igrejas, ONGs e qualquer organização, elas podem participar escrevendo projetos, aquelas práticas que contribuem para um desses objetivos, ou dois, ou todos eles. O importante é que o projeto tenha uma prática bem concreta, que tenha uma boa qualidade, que possa ser replicada para outros lugares e que possa ser um incentivo para que outras pessoas e organizações também se mobilizem em prol dos objetivos do milênio. Quando que vai ser divulgado o resultado? Então, o prêmio está com as inscrições abertas desde o dia 9 de maio e as inscrições vão até o dia 2 de agosto. E os resultados vão ser divulgados a partir do próximo ano, porque nós temos um prazo para fazer avaliação, fazer visitas. Nós temos esse prêmio, ele é um prêmio que tem uma credibilidade muito grande e muitas práticas se inscrevem. Então, nós temos até hoje mais de 5 mil práticas. Nós esperamos receber mais de mil projetos esse ano. Então, esses projetos serão avaliados, 60 deles serão finalistas, visitados e, como você falou, 30 deles serão premiados. A premiação deverá ser o ano que vem, em abril, aqui no Palácio do Planalto, com a presença da Presidenta. Bom, obrigada, coordenador, pelas informações. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no endereço www.odmbrasil.gov.br. Renata. Obrigada. Obrigada.